O julgamento de Ian Alves de Oliveira começou pela manhã num fórum de Goiânia. Gracilene, mãe de Danilo, foi intimada para depor. Ela estava nervosa e ansiosa por respostas. A minha expectativa para hoje é que eu venha saber toda a verdade, o que aconteceu com o meu filho, porque eles fizeram isso com o meu filho, quem foi que fez isso com o meu filho, quem está por trás de tudo isso. Ian é réu por matar Danilo de Souza Silva, que na época tinha 7 anos de idade. O crime aconteceu em 2020. Danilo desapareceu no dia 20 de julho no Parque Santa Rita, uma comunidade que fica em Goiânia. Ele disse para a mãe que iria para a casa da avó no mesmo bairro e sumiu. O corpo do menino foi encontrado no dia 28 de julho em uma mata fechada, a 100 metros de onde ele morava. Danilo foi agredido com um pedaço de pau e afogado na região de Brejo. Eu fico o tempo todo tentando entender por que fizeram isso com ele. Era uma criança inocente, em defesa, entendeu? Então eu fico tentando até hoje. Eu não consigo dormir direito, eu não como direito, entendeu? Tentando entender por que eles fizeram isso. O Ian não tinha motivo nenhum para fazer isso. Nenhum, nenhum. Porque a gente não tinha intimidade com o Ian, a gente não tinha amizade. Então por que ele ia fazer isso? Ian foi preso três dias depois. Ele era vizinho de Danilo e morava na casa de Fabiano Silva, que se apresentava como pastor evangélico e ajudava a família do menino. De acordo com a polícia civil, Ian confessou ter matado a criança porque sentia ciúmes da relação do padrasto de Danilo com Fabiano. Isso não procede por causa de ciúmes, porque o pastor disse que ajudava bastante a gente, que no caso o Ian morava com ele, que dizia ser filho adotivo dele, mas isso não procede. Não é por causa desse tipo de ciúmes, não. Para mim tem outras coisas por trás, muito sérias, né? E isso aí foi só uma história que ele inventou. O padrasto de Danilo foi preso na época, mas logo foi inocentado. Ian foi denunciado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Ele será julgado pelo tribunal do júri. Nós não fomos autorizados a acompanhar o julgamento, que deve durar o dia todo. O pai de Ian esteve no fórum. Emocionado, ele disse que o filho vai contar detalhes que não contou nem para a polícia e espera que a justiça seja feita. Eu visito ele todo mês, ele fala para mim toda a minha vida que não foi ele. Você acha que tivesse sido ele e teria te contado? Contava. Você acha que ele vai ter chance de contar o que realmente aconteceu? Ele falou que vai contar tudo o que ele sabe. Ele falou para mim que vai contar tudo o que ele sabe, na frente do juiz. Ele nunca contou nem para mim não, mas ele falou que na frente do juiz ele vai contar tudo. Você acha que ele não contou isso nem para a polícia? Não. Tem coisa ainda para contar? Tem. Ele falou que vai falar tudo, tudo o que ele sabe, tudo o que ele viu, ele vai falar tudo na frente do juiz.